Música Tem muito tempo, muito tempo que eu jogo lá Sabe por que? O ult do toro, de mapa aberto, feito mercadão O povo vai tudo pra fora do mapa Vamos ganhar esse King Vamos, são 50 cristais 50 cristais, de graça De graça? Não né Não, ganhar esse King é easy Você quer ganhar? Eu quero ganhar, essa é a quinta que a gente ganha Sim Ah, ganhar quintas, 50 cristais Já se considere com 50 cristais Daqui a 6 minutos Pode contar ai 7 Será? Pode contar Só 7 ali na frente, não posso pegar a frente não Porque eu sou chalina, você está me zoando Ah, já vi ele ali Pipe, na moral Eu acho que o jogo está apelando Esse cara já entra de ult 2 Graça, eu tenho certeza que o jogo está apelando Vi Duas vezes Eu brigarei duas vezes Ou está sem cabeça o bicho O cara que você falou mesmo Aí eu falei, vai morrer agora Aí ó Eu falei, o cara está sem cabeça Sabe com medo Vou correr Ah, já não sei não Matei o cara aqui Ah, até que a piranha boa Desacelera eles Ai Ai, obrigado Eu vou pegar o cara Nossa velho, eles estão com 69 Já Eu vou empurrar o tipo aqui para tentar matar eles e transformar galinha Vamos ver agora Vamos ver agora Moleco Ai Morde aí ó Boa A cara perdidão Morri, vamos, ah não morri ainda não Morri ainda não, morri ainda não Boa 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 Eu acho que eu caí de novo Puta que pariu Ah, não caí não Ele que é retardado mesmo Tem que pegar uma vida aqui Boa, 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 boa Segura, segura, segura É nossa né É nossa né Acabou Vamos olhar ali Boa Ah, não matei não Não matei não Vai Eu estou 5-0 aqui Vai torvou já naquele lugar né É É Nossa, eu vou pegar uma agilidade aqui Eu estamos quase conseguindo É o absoluto É o absoluto 5 Pô, no mercadão de peixe Numa ilha de sacos Nossa 5 4 3 2 2 Eu não sei Imagino se tu tá aqui É 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 Na vida... morri Pelo que eu tenho que achar gente para não me mandar isso tudo Porque meu baralho me cura quando eu estou com a outra pessoa Tomei um tiro de bobeira aqui Ficar de zero O que é isso agora? Dá para segurar aí? Acho que dá Os ritmos que não dá não Corre Tá difícil Estou com 80% para hoje Puxa, mas deu um cara na hora, vamos matar Valeu Ah, ele estava atrás do selo É Deixa eu recuperar a vida aqui, tá? O cara morrer mais não, esse jogo aqui, o negócio é se não morrer Morri Falei o que eu falei não morrer, você tá ligado? Eu falei não morrer Oh, mas... Cara, não morri A gente perde o ponto Só que eu fiquei Falei É Falei Amo Não vou comprar nada Não vou comprar nada Sabe? Eu não sei se vocês não me deixarem sozinho Eu só falo... 4x4 Morri muito bobeira, está atrás da árvore, só que o fogo passou do lado Eu comprei a voz, doutor Rook Melhor voz é do cara, a estándar Ah, aquela voz que você não compra, sabe aquela que vem de padrão? Ah sim, você está chegando a Sky e como? Sábado Croson Sky E, velho É agora, é tudo? Ah, já cheguei, tem uma antiga Pô, sabe aquela voz que tem muito deles, de precisar de Pock 1, tem outras detalhas de poesão por trás Dá uma estratégia Morreu Valeu Morreu 2 Morreu 2 Que loucura, cara Que loucura 3 Esse aí eu matei, tirar a mão Eu matei também Esse aí você tira a mão Eita Esse foi eu também Está ali sim Está nosso, né? Fica do BPM falando nisso Nossa Então eu colte pronto aqui, chegar já vamos meter o ult Hum, vacilo Respondeu Está de boa ganhou Aí, boa Cinquenta, cinquenta e quinta de giras Faz um minuto Que beleza, hein? Aí ó Foi oito tentativas Não Lucas Foi sete minutos O que foi? Melhor partida O que é isso? Cara, você fez o que? O que foi isso? O que foi isso que eu quero ver? Com certeza Deu sete? Deu sete minutos Não sei, não Eu abri umas kills aí, mas... Foda-se Ó, bom mesmo Ladrão Olha aí Papou kill Aí ó De... Dezamos de oito De gols, cada mil e cinquenta que custais Quanto não, sete Nós perdemos só duas, né? De sete conseguimos cinco, hein? Caralho Muito obrigado Se você gostar Se você gostar É, se você gostar Dá like, compartilha Se inscreva É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau E escreva o nome de fruta nos comentários Exatamente Valeu, falou Tchau